A Comissão Especial do Senado, que analisa os super salários, promete apresentar na semana que vem uma solução para cortar vencimentos do serviço público que estejam acima do limite constitucional. A discussão voltou a opor juízes e o senador Renan Calheiros, que está à frente da iniciativa. A senadora Cátia Abreu, relatora da Comissão Especial, nega que vá promover uma caça aos marajás. É assim que são conhecidos os funcionários públicos que ganham mais que o teto permitido pela Constituição. R$ 33.700,00, que é o salário de um ministro do Supremo. A discussão deixa os juízes com os nervos à flor da pele. Representantes das três maiores corporações de magistrados do país foram hoje reclamar a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, da iniciativa de Renan Calheiros. Essa comissão, notoriamente, tem uma direção, que é retalhar o judiciário em função do seu papel hoje na investigação nesses casos de corrupção que tem lesado o país. Mas o presidente do Senado dá sinais de que não pretende recuar e anuncia que vai enfrentar interesses consolidados. Renan Calheiros quer a questão resolvida ainda este ano e deu um prazo para a Comissão Especial do Extrateto, que termina no final deste mês. Calheiros anunciou em plenário que mandou levantar quais os funcionários do Senado que ainda ganham acima do teto, principalmente entre aqueles que vieram transferidos de outros órgãos federais, e pede apoio da opinião pública. Como é que nós vamos votar a PEC do gasto público convivendo com esses salários milionários? O extrateto, pessoal, é uma coisa que tem que ser enfrentada. É muito importante o apoio da sociedade. A comissão esteve hoje com o procurador-geral Rodrigo Janot, que assegurou aos senadores que no Ministério Público não há salários acima do teto constitucional. A promessa é apresentar na semana que vem o projeto que vai enquadrar os super salários. Pode ter todos os auxílios que quiserem, mas desde que cumpram a lei e não passem do teto.